Vaga Puta Tadadam Bom galera, estamos aqui com o seu ou com o nosso arquezinho e se você não deixou seu joinha já deixa ai, se perdoa que eu vou precisar dar a cena na descrição até a playlist não é isso ai Cris É isso ai vou falar uma coisa importante pra você deixa seu joinha ele é muito importante pro canal tá certo, é muito importante também pra que a série continue ai, que a gente continue acreditando que vocês estão gostando da série então quando a gente acreditar que vocês estão gostando da série a série continue assim que funciona em todo o Youtube então, por favor, deixe seu joinha ai mano, não custa nada é rapidista, você tá dando o celular é só bater o dedão ali pra ficar boa não tem segredo, não, faça isso sempre que você puder ai nas séries que você acompanha, se você não é inscrito no canal também se inscreva ai pra receber mais vídeos se você já é inscrito, por favor também ative o sininho ative o sininho é, e se você perder algum episódio você pode ai na descrição tem a playlist pra você ver a enumeração certinha que ela sempre tá arrumadinha prontinha pra você assistir, tá certo? é isso ai já exatamente, na descrição do vídeo tem a playlist e tem o sininho também pra você marcar beleza Cris, o nosso gigante tá aqui bonitão, a gente não tinha visto ele de dia ainda não tinha mostrado né olha ai, ele é meio esverdeado bonitão olha isso mano e muito grande velho muito grande mesmo que que esse bicho tá ali de fora correndo? é verdão né? verdão só que é o seguinte mano vamos fazer um negócio aqui agora quase que eu caí aqui vamos fazer um negócio aqui agora Cris que a gente precisa fazer uma rampa pra ele subir no quartzo pra ele subir na plataforma que voa lá mano e ai? eu não queria fazer ai dentro da base eita o que que você fez mano? que que é isso? eu não fiz nada ai ta foda, eu esqueci que eu tinha colocado ai pra me seguir pô mano, o bicho me derrubou quer tirar ele lá da garagem? quer deixar ele aqui de fora? vou passear com ele eu vou começar a fazer um preparamento aqui pra fazer a rampa né? acho que aqui tá bom hein? ai meu deus do céu fazer uma rampa aqui de 2 por enquanto depois a gente ia aumentar ela se for necessário né? vamos lá vamos tentar subir aqui nesse giganto que bugo buganto tem uma coisa de parede mano eu esqueci de ter uma parede ih mano tem uma pequena tri... não ta conseguindo subir ele com dificuldade de subir no giganto aqui não ele é grande vai na perna dele que eu acho que é mais fácil hein será? que é? eu tava ai embaixo e não deu a opção pra mim não ah agora não só ta dando a opção de change name eu tinha... umas paredes onde ta essas paredes mano? que estranho parede 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 ô giganto ah ta aqui uma parede não quer deixar eu subir pô Cris fala pra ele giganto deixa eu subir por favor que ai ele deixa Cris ih mano acho que bugou do babadeiro aqui bem feio vamos ver é o jota que chama um só né? é o t não é o t vaga bunda o jota não puta que parede falei pra desbindar esse treco mano toda hora o Cris vai apertar esse treco ok ok sem drama sem drama apertei o t aqui agora ai meu deus ok to fazendo uma parede aqui ta todos os bichos voando aqui não tem problema ta voando ai o giganto não quer vim mano vai pra longe o giganto não quer vim ai você bugou ai lado ah ride oh finalmente hein mano ta louco hein esse giganto não cabe mais aqui não mano eu não cabe não mano deixa ele lá de fora ele fala fica do lado de fora da casa você não pertence aqui mais aqui eu to fazendo a rampinha ai caraca meu deus depois você já pega o o querds e coloca aqui pra ver qual que é a altura que a gente tem aqui Cris ok posso deixar o giganto aqui? posso confiar? pode deixa eu colocar ele no neutro aqui desceu dele? fiquei botando passivo tem que avisar tem que avisar tem que avisar se não o bicho sai correndo pela floresta e fala não vê eles seis mais ainda fala de se ver por ai eu não sou ver por ai tem mal bom agora o Jean o Jean fez eu apertar o o J aqui e eu não fiz nada agora o crença ta voando pessoal Jean vocês viram né eu falei Jean é o J aí depois que eu aperto que fala não é claro você fala é o J que aperta e já aperta mano não espero responder pô Ah, eu tô criando demais. Isso aí, né? Internet lagado. Não é, vagabundo. Ai. Aqui. Aperta aí, vai. Ih. Mano, eu tô com algum problema. Esses bichos aí. Mano. Que que é aquilo que eu vi ali na frente, mano? Right. Vamos lá. Vamos pegar o transportador. Tem um piteiro de gelo ali, mano. Mas eu acho que é aquele mesmo vagabundo que tava aqui, viu? Ih, o transportador chegando. Sim, é o vagabundo. Transportador é total. Tá baixo ainda, né? Não, tá bom. Eu acho que ele sobe, hein, mano. Eu tenho que só posicionar melhor aqui. Vamos ver. Ui. Nossa. O que aconteceu aqui? O Chris parou, mano. Fez duas rampas aqui. Eu sei que daria pra subir no bicho assim, eu acho. Do jeito que você parou. Ok, eu vou ter que aumentar mais. Não, acho que já deu, já. Vamos ver. Tenta subir. Nossa, pode subir nesse treco mesmo, mano. Tem bem no calcanhar dele. Nossa senhora. Não dá, mano. Seu pescoço tá atrapalhando. Não consegue passar. Sério? Aham. E agora? Pô, que bicho burro, mano. O pescoço nem tá ali. É um bug. Ah. Teta. Pô, mas como é que eu posiciono esse bicho? Como é que eu posiciono esse bicho ali? Mó difícil, cara. Pouso, 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 pouso. Animal de teta. Tá, mas com o Deixo. Olha aqui. Pronto, está sonando em Bacana agora, gente. Nossa senhora. Agora tá bom, hein. Ah, mano. Esse Quetzel não tem regia. É burro pra caramba. É um monte. Mas agora é suficiente. Eu acho que tem que parar o Quetzel e o... Vai, vê se dá pra subir assim, ó. Eu tenho que parar, tipo, pousar ele andando até... E fazer a rampa depois. Caraca. Pousar. Mano, não dá, velho. Tem que estar falando direito isso aí, Chris. Esse bicho nem... O problema é que esse meu bicho também não faz crew, mano. Ele é mó burro também. Pousa! Pousa, arrombado! De alguma maneira parece que foi. Ah. Deu? Pô, gente, você subiu, velho. Não, tinha subido, aí depois eu coisou, mano. Deixa eu tentar, Chris. É você que se mexeu. Então vai. Vamos ver como que a gente vai fazer isso, mano. Ok. Vê se tá bom aí. Que isso, milhou! Humilhou. Tem que andar com o bicho, mano. Você quer fazer o negócio voando, pô? Ah, não, mas o negócio ficou torto já de novo, mano. Talvez tem que... Não, né? Acho que dá. Não sobe nele ainda não. Calma aí, Chris. Pra que ele saia da coisa. Ok, eu acho que foi. Foi? O que é isso? Levanta a boca. Manobrista, já dá pra tentar trabalhar em estacionamento já. Eu posso, mano. Manobrista, mano. Tô com a minha mãe. Volta aqui. Nossa, tá com 5 mil madeiras. Joga isso fora. Essa questão de madeira aí, meu filho. Vamos embora para uma missão. Nossa senhora. Nossa missão de hoje é fazer exatamente o que nós queríamos fazer ontem. Mas nós não queríamos fazer ontem, mas nós falamos o que nós iríamos fazer hoje. E... Mas o que vai fazer? Porque eu não vi. Aí você não viu o último episódio, então você vai ter que esperar a gente chegar lá. É que é surpresa, mano. Se você não viu o último episódio, você vai ver aí. Agora você tá vendo a primeira vez o giganto fazendo moonwalk. É de dia agora. Nossa, dá um load aqui, mano. Já viu um giganto voando? Giganto voando. Deixa eu dar um home aqui. Aumentar a distância. E eu não sei se eu estou indo para o lado certo. Sim, tá indo. O pântano tá lá na frente. Eu já tô vendo ele. Tá vendo aquele negócio ali na esquerda? O negócio de espanabose ali? Essas ficavam tudo ali também. Tinha umas ali atrás e tinha no pântano, né? Do pântano eu tô com medo porque é na água, mano. Vai que esse bicho afoga? Eu sei que tem muito pouco negócio de... De afogamento aqui. Desse tamanho afogar, mano? Que isso? Né? No pântano aqui à direita tinha um e seguindo o reto aí também tinha dois. Imagina. Olha ali embaixo, eu já tô vendo já. Tô vendo. Ok. Pode descer aí. Posa aqui no meio dessa floresta. A esquerda. Ai, meu Deus. Aqui assim? Isso. No meio da floresta? Não, tem que ser ali em cima, hein. Melhor. Você tem árvore, ó. Mas pode pousar. Mas em cima tem negócio pra... Pra tomar dano, mano. Bicho, não pode pousar aqui? Pode, pode pousar. Um beijo no outro em volta. Bicho, olha o que ele me apareceu aqui, mano. Ok. Vai, já. Desci. Desembarca. Desembarquei. Pronto. Agora eu tenho que... Vamos ver o trabalho do giganto agora. Tá indo o caminho certo aqui? Tá, tá. Vai pra direita, vai pra direita, vai pra direita. Então vai lá. Ela tá atirando já, ó. Vamos lá assistir. Vamos subir aqui, mano. Nossa senhora. Passa aí pela esquerda e contorna pra direita agora. Pra direita. Ok. Tá aí, entra nesse buraco aí, ó. Já acertou o Thorper aqui, mano. Vai lá, pega ela já. Nossa senhora, mano. Passa um 300 e você, coitado. Olha, deu 3 mil. Deu um como, hein? Nossa, vai matar já. Matou. Morreu. Eu peguei um monte de coisa aqui, mano. Ok. Posso descer? Não tem nada aqui, né? Tem as pequenas aranhas, mas elas estão longe. Descendo. Tem cobra. Cessa inventagem. Ok, já pegou o negócio do boss, mano. Deve foi pro inventário dele, então, né? Deixa eu ver aqui. Cadê? Nossa, tá aqui. É o Gamma Blood Mod Trofe. O troféu tá aqui. E tem uma roupa bolada também, Cris. Uma roupa de... Sério? Roxa. Caraca. Já que a gente tá por aqui mesmo, vamos eliminar todas. Cris, caiu um Assault Rifle Verde. O quê? Bala. Ah. Bala avançada de Sniper. Uma calça... Uma Heartleg roxa. Essa minha só que roxa. Vou até trocar aqui já. Uma bota de frio roxa. Uma bota... Uma calça de mergulho roxa. Uma luva de flak azul. Dá 230 e 23. Essa aqui dá quanto? Dá mais que essa minha aqui, hein? Já vou trocar também. Capacete azul também. Caramba. 12 de armadura. Esse aqui dá quanto? 115. Já dá mais também. Vamos trocar também. O que é isso aqui, mano? Ah, um cantil. Uma bota de flak. Aprendiz também. 220. Que também dá mais que essa Riot. Ok. Tô trocando a roupa toda aqui. Um capacete de Riot aí também. Mas esse aqui era o meu, né? 212. Ok. Nossa, muita coisa boa, Cris. Valeu muito a pena, mano. Beleza. Vamos matar mais. Vamos exterminar todas. Vai, sobe aí na rampinha aí, ó. Ok. Volta pra trás. Já volta pra trás. Volta pra trás. Tá. Volta. Faz o contorno, o balão aí, ó. Vai lá. Fazendo. Nossa senhora. Perfeito. Vai antes que aquela aranha vinha. Ok. Eu sei quem é na frente. Seguindo o reto que é mais. Seguindo reto pra direita. Onde você tava. Na direita e em cima do lago. Isso. Pode ser reto aqui. Aqui também tinha. Pra esquerda. A esquerda. Naquele lago ali na esquerda. Eu não consigo ver o direito que tá na minha frente. É mó ruim, né? Dirigir isso com esse bichinho em cima ainda. Só seguir reto e pra baixo. É? Calma aí. Deixa eu... Deixa eu ver também. Ali, ó. Cadê? Tô vendo, tô vendo. Tá lá embaixo. Precisa só descer. Preparar pra desembarcar. Pousa na água. Que aí eu não preciso descer essa rebanceira aí. Pô. Pera aí. Calma aí. Tá lagando aqui. Calma aí. Tem muito bicho ali embaixo. Não posso pousar na água, mano. Eu posso des... Eu posso cair, hein. Só pausa aí na frente, reto. Então. Que aí não tem como eu tomar dano de queda. Ai. Nossa senhora. Tomou dano de queda, mas não entrou em modo rage, não. Tá de boa. Ele caiu sozinho, mano. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Sim. Por causa das árvores. Empurrou ele. Vem, aranha. Vamos ver. Falou pra você. Até mais. Tô conseguindo nem bater, mano. É até de ré. Ih, trouxona. Morreu já. Tem alguma porrada em você até agora. Nossa, já morreu, mano. Nem viu o que aconteceu. Alguém notou a placa desse giganto aí. Né? Mas não dropou nada esse, mano. Ah, mentira. Sério? Sério? Aham. Deve que dropou. Ele comeu. Deve que tá dentro dele. Não tá, eu já olhei. Quando come aparece um monte de coisa aqui que comeu. Deixa eu chegar. Deve tá escondido, hein. Só se esses bichos aqui comeu, mano. Esses mega neuro aqui. Tô vendo uma mochilinha ali embaixo. Tem uma sacolinha aí no chão. Sim. Tô vendo daqui. Olha lá. Olha lá. Ah, sim. Tá aqui, mano. A aranha tem você. A aranha branca. A aranha branca tá encostando em você. Cadê, cadê, cadê? Tô vendo. Não tá mais. Não, eu tô. Ela é fraca. Sim. Ok, como é que eu pego tudo, mano? Vamos no ter. O que que tá batendo aqui, mano? Legal. Uma pistola roxa. Mais roupa. Ok. Vem cá, bicho. Pegou tudo? Peguei tudo. Como é se batendo, dando zero de dano? Sim. Então, uns mega neuro aqui, maluca. Beleza. Ó, tá agressivo. Ah, não. Beleza. Pegou uma coisa muito interessante aí? Peguei mais coisa interessante, mano, ó. Peguei uma pike roxa, verde de veneno, aprendiz. Mais botas de qualidade boa, roupa de qualidade boa. Uma long neck riffle roxa, mano. Nossa senhora. E uma calça Mastercraft amarela aqui de... Ah, mas é fraca, mano. Daquela de coisa. Beleza, Cris. Consegue pousar em algum canto aí pra mim subir? Não. É muito perigoso. Então vamos pra cá, ó. Vou pousar. Onde? Consegue passar aqui? Muito perigoso. Tem muita árvore aí. Sim, ali na frente tem um campo aberto. Aqui, aqui é um campo aberto. Giganto quebra as árvores. Giganto quebra todas as árvores. Vamos pro escorpião. Não quero tomar topo. Ok, aqui na frente, ó. Se você conseguir pousar aqui. Aí, fica parada aí. Isso. Vixe, é muito alto, mano. Achei que era coisa... Eu perco a noção da perspectiva aqui, mano. Vai pro... Pra frente, é isso. Até chegar lá na bordinha mais baixo. Isso, continua. Isso aí tá bom. Tem uns mega neuras aqui, mano. Perfeito, mano. Nossa senhora. Melhor combinação. Giga com o Quercel, mano. E aí, vai pro... E aí, vai pro... E aí, vai pro...